Pablo Massal foi assunto na internet esses dias e nem foi pelos discursos lá nos debates ou pelas b**** que ele já fala a vida toda foi porque uma seguidora disse que finalmente se libertou da cadeia de ser seguidor dele Nossa, uma seguidora do Pablo Massal quebrando a cara com ele, meu Deus que inesperado, né? É porque ele abafa esses casos, quando algum seguidor acorda e vai questionar ele ele joga uma cortina de fumaça nesse seguidor Eu sou o Max e eu sou o Dani e no vídeo de hoje a gente vai reagir ao testemunho de uma ex-membro da seita do Pablo Massal Inclusive, quando esse assunto viralizou, né? foi parar em sites de fofoca e de jornal teoricamente sérios Nossa, mas tem jornal sério falando de Pablo Massal? Aquele metrópole não é sério? Não, nunca foi? Não, nunca foi Menina, eu tô tão enganada esse tempo todo Mas ele tá com uma candidatura de prefeitação, Pablo? Não sei, né? Deixa aí nos comentários, porque essa altura aí talvez já tenham barrado a candidatura dele Ele tá fazendo muita coisa errada É um argumento com prazo de validade porque ele pode estar candidato agora, mas daqui a pouco ele não tá mais Enfim, quando esse assunto veio ao ar todo mundo tá dizendo Ah, é muito fácil falar dele agora, né? Só porque ele é candidato a prefeito de São Paulo, não sei o quê Agora é muito fácil falar dele porque não falou outras vezes Onde os seguidores do Pablo Massal se enfiam? O Pablo Massal é feito de chacoda A gente fala, olha, desde sempre Aí quando alguém fala dele, fala Ah, que é hype Sim Sim Aproveitando que o nome dele tá em alta A gente tem que falar mal dele E aí o que acontece? Ela não explica no vídeo, então a gente tem que contextualizar Não sei se tu sabe, mas o Pablo Massal faz live Não sei se ele ainda faz, né? Mas pelo menos fazia Quando ele surgiu na internet Fazia lives de madrugada pro povo aprender a ser Ser sucesso na vida É, ser uma pessoa fora da curva É como ele chama, entendeu? E as lives dele aconteciam de madrugada Pro povo já começava o desperto Trabalha enquanto eles dormem Hum, prefiro dormir enquanto eles trabalham Enfim, disse que ela acordou e percebeu O que eu tô fazendo da vida E com ela, vou lá, a gente vai ler uns comentários Um monte de gente igual a ela Eu acordava 4h57 da madrugada pra assistir Pablo Massal Tá, pode rir agora É pra rir mesmo, é pra rir Ela faz até um sorrisinho assim de Meu Deus, como eu tenho vergonha do meu passado Eu só não entendo a lógica 4h57, o que que tem o 57? Era uns 3 minutos que ela acordava pra colocar o cabelo no lugar E ligar a câmera do computador 4h57 Aí dá 3 minutos até dar 5 horas pra live começar? É, provavelmente Sim, eu acordava 4h57 E se eu não me engano é 4h57 mesmo Porque 4h59 já era muito batido, sabe? Ele queria andar fora da curva Ah, ele pedia pra pessoa acordar 4h59 Mas ela, como ela era muito fora da curva Muito Aí ela acordava 2 minutos antes A curva Tu entendeu? Ele não quer que seja 5 horas ou 4h59 Ele quer ser mais em comum ainda Então ele coloca 2 segundos a menos pra te acordar Ai, nossa, como ele é criativo Só aquele meme lá da... Que linda, meu amor Você é muito criativa Basicamente eu acordava pra ser humilhada A gente tinha um negócio de ativação Ai, que vergonha contar isso, meu Deus Não, mas sendo seguidora do Pablo Marçal Não, imagina Já é uma humilhação por natureza, minha vida Você seguir Pablo Marçal Você já é uma pessoa humilhada Uma pessoa humilhante Pela vida Não, imagina Ela vai ser humilhada no trabalho também Pelo chefe Antes disso Ela já começa o dia sendo humilhada pelo Pablo Marçal Ah, vai ver ela tem fetiche É um xingamento aí Vai, meu amor Vai, me xinga Segura de Pablo Marçal Ai, meu filho sendo desempregado Ficava lá pulando Fazendo uns negócios de tipo É, pois é E aí depois A gente ia ler a Bíblia Ficava pulando Tipo aquele cara lá Tipo Me dá o seu grito Mostra o que você tem aí Me mostra do que você é capaz Me dá essa voz Me dá Deixa eu ouvir isso aqui Me dá essa voz Cadê o grito de vocês? Acho que é nessa vibe Acho que é nessa vibe Alguma coisa assim Como é que chama Aquelas atividades paranormais Que tem aí nas empresas assim Pra descontrair Dinâmica em grupo? Dinâmica em grupo Acho que já ele começar com uma dinâmica em grupo Pra pessoa aquecer assim Entende? Porque o Pablo Ele se acha pastor, né? Porque se você não sabe A religião e a Bíblia É uma das coisas que mais traz Verdade Pras pessoas no mundo atual Então é usado por muitos manipuladores Como um escudo Pra dizer Escute Estou com a Bíblia Estou falando da religião Eu estou falando a verdade Enfim, eu acho que é óbvio Eu acho que ela não era Seguidora do Pablo Marçal Coisa nenhuma Uma infiltrada Eu acho que ela era Nem infiltrada Vai ver Ela nunca participou Ela só tá fazendo esse vídeo Pra viralizar Será? Acho que não É bem possível Tu acha que não precisa As pessoas acordarem De um transe, não? Ai, mas crente É muito difícil E esse comentário dela Foi bem anticrente Amei a Kinga Mas a Jordana Passa bem essa vibe De Eu não estou sendo Intolerante religiosa Eu estou apenas falando Nosso ponto monoteísta Meu ponto de vista É monoteísta Entendeu? Então isso não é intolerância E aí ele ficava o tempo todo Falando que ele ia liberar Algumas chaves Alguns códigos Sabe? Coisas que só se você estudar Um pouquinho Você já ia saber Sobre a internet Nunca fui de cair Nessa balela aí Mas eu ia mais Pelas partes dos insights Afinal eu gosto muito De estudar comportamento humano Um pouco de marketing Sobre a internet Enfim E aí quais são as chaves Que ele liberava Nenhuma Ele ficava te ensinando A vender os vídeos dele Pelo Edu O que? Não entendi É uma coisa muito do curso lá Coisa muito específica do curso É um trambique dele Na verdade Pelo que eu entendi É um trambique Ele te fazia vender Os cursos dele Pra você lucrar Vendendo cursos dele Aí ele lucra muito mais Porque quem tá vendendo Foi o que eu entendi Tipo Ele te atrai Pra te passar Os ensinamentos dele Pra frente Pra atrair mais pessoas É Tem que divulgar A palavra de Pablo Marçal Isso é uma seita Eu tava brincando Quando eu coloquei isso No roteiro Mas é seita isso Ou ele te vendia Esses livros Se eu não me engano Por um, dois, três, quatro Dez reais que seja Aí você comprava em massa Geral comprava E ele fazia Um montante ali Em cima de todo mundo E ele dizia Que ia dominar as massas E se bem que ele não tá errado Porque ele já conseguiu Com os ricos Com os evangélicos Agora é com os pobres Mas os evangélicos Não estão inclusos nos pobres? Claro que tem evangélico rico Mas acho que a maioria É pobre Os do topo Na verdade Esses do topo Crentes que são ricos Estão lá Porque os pobres Levantaram ele Ela saiu da seita Se libertou Pelo que deu a entender Ela falou que ela nunca Foi muito seguidora Ela tava fazendo Um estudo sociológico ali Pesquisa de campo E enfim Isso obviamente Levantou o questionamento Das pessoas perguntando Mana, você se odeia? Gente, o que que tá acontecendo? Vocês não se amam? E aí ela respondeu Gente, que vergonha De ter contado isso Porque eu dei ouvido Aos pensamentos intrusivos Em minha defesa Eu tinha 17 pra 18 anos Eu estava cercada De pessoas Que seguiam ele também E eu não queria falar Mas assim Foi minha fase acida Na igreja Quando eu ia pra igreja Mas é aquela coisa Quando é adolescente É muito fácil De empurrar ele Pro caminho Entendeu? Pro caminho que você Quer que ele vá Principalmente se ele estiver Dentro de uma igreja Nem todo crente Mas sempre um crente Nunca mudou nada Na minha vida Porque eu sempre fui Diferentona Isso aí foi só um Desvio de caráter Todo mundo erra E eu sempre fui Cabeça aberta Eu sempre fui Contra essas coisas Sempre fui politizada Então Ele ficava falando Que tudo era nosso Porque Deus nos deu Por direito E aí a gente tinha Eu usava muita bíblia Aí a gente tinha que Se mexer Ficava dando dicas Ah você pode entrar E vender um curso meu Ah compra esse aqui Que eu vou te ensinar Tais formas de ganhar Dinheiro em tantos dias Ah com isso aqui Fulano ganhou Sabe E ensinava muito também Sobre ego Tem um ego inflado Sabe Coisas do tipo E ele passava falando dele Passava falando Do quanto ele era bom Do quanto ele era Um bom pai Um bom patrão Um bom Bom tudo É muito fácil Fazer crente de otário Tu percebe No final das contas É isso Esse é um ensinamento Que fica Pra gente absorver É muito fácil Você quer Ah eu queria tanto Ser rico na vida Entra pra igreja E faz crente de otário Você vai virar Ser rico assim Eu não sei se eu fico Com pena ou com um pouco De medo Porque os crentes São em grande maioria No Brasil Tipo você Ele pegou Aquele nicho ali Que é a igreja Que é um nicho Muito próspero A gente sabe disso É Aí o que se esperar Ele é um pouquinho esperto Porque tu pensa assim Ai onde é que eu posso Achar gente muito besta Que eu possa manipular E fazer uma lavagem cerebral Pra me seguir Me apoiar E onde eu vou lucrar muito Onde Onde vai ter muita gente assim E futuramente Quem sabe Me tornar um Entrar em um cargo político Muito importante Onde será que eu vou encontrar Gente assim Com a cabeça meio vaziazinha Fácil de manipular E que eles vêm Isso é pura E aos montes E tudo reunida No mesmo lugar Onde será Deixa aí nos comentários Se você sabe Onde é que tem muita gente assim É o que eu tô falando Quer ser rico Vira e pastor Claro Se você não tem Problemas em ser mau caráter Aí entra na igreja Que ele cuidava da saúde Ele fazia desafios Desafios também Desafios de saúde Eu não fiz nem Esses desafios Será que era Aqueles que Ele empurrava os outros Pra subir em montanha E depois o bombeiro Ir lá resgatar Ah igual aquele Que ele fez com o filho dele Ai você tem que vender Tantas garrafas Tantos não sei o que lá Não teve um negócio assim Ah esse não foi desafio É muito fácil Você ser o filho Do dono do evento Colocar lá na porta Do evento Pra vender com coisa Como é que não vai Vender e lucrar Quero ver ele colocar Ele no meio da rua Aí no farol Pra ver se ele vende É não ia conseguir vender Duas garrafas de água Igual o da Vibrito E ainda ia ser assaltado E pasme Ela fala aqui Que ele nem sempre Foi esse asco Esse insuportável todo não Ah sempre foi sim Será que não? Ah ele já começou A carreira lá Em boato Supostamente Assaltando bancos né Supostamente É supostamente Porque já não Prescreveu Mas ainda continua lá Não prescreveu Então não podem Acusar ele de nada né Mas ainda tá lá No histórico Ou não Não Sempre vai ter o histórico Ou ele poderia Ter sido condenado Ou inocentado Mas prescreveu Porque o advogado dele Ele ficou recorrendo 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 E aí Prescreveu Tu já pensou? Gente Quando assistiu O Pablo Marçal Acho que lá em 2018 Se não me engano Ele não tinha Essa postura Que ele tem hoje Ele não era tão conhecido Então assim Ele falava mais sobre Ele falava mais sobre YouTube Sobre trabalhar com internet Essas coisas Não era Nossa Ele apareceu em 2018 Pra mim é tão recente Em 2018 Ele começou em 2018? Ela falou que Quando ele surgiu Foi em 2018 Na igreja dela Essa postura Essa postura tão grossa Que ele tem hoje em dia Também não suporto Não aguento ouvir Ele já falava assim Sobre ego Mas era mais contando Vantagens das coisas Que ele fazia Ele não Não era tão Babaca Quanto ele Na verdade ele sempre foi babaca Mas ele não era tão assumido Ele sempre foi babaca Mas ele não era tão assumido Não Hoje em dia ele é assumido Até na campanha dele Ele tem declarações Que ele diz Que ele tem que ser Idiota Porque os idiotas Vão se identificar E o povo O povão O povo burro É idiota O povo é burro O povo é ignorante O povo faz coisas toscas E é por isso que ele é assim Pra população se identificar E votar nele Não sabia Então agora você tá sabendo Deu certo pro Bolsonaro Ele acha que vai dar certo pra ele Você viu que o Bolsonaro Deu uma patada nele Fala meu amigo O Bolsonaro Aí ele O Bolsonaro o que? Ele disse que não foi o Bolsonaro Foi o Carlos Tá nas redes sociais Ricardo Bolsonaro Carluxo é o Ah não conheço essa fala Ah então Então tá explicado Então tá explicado Porque daquela vez Perguntaram o que era Godeschauer Era o Carluxo Querendo saber Isso explica muita coisa Então em minha defesa Eu fiquei menos de 30 dias Tá? Assistindo isso E eu não paguei Tem muita gente A deixando Mas 30 dias Tu acha pouco? Menos de 30 dias Isso não é motivo de orgulho Mana Não é motivo de orgulho Não é motivo de orgulho Tu ter ficado um dia lá Ah mas pro menos Ela não pagou Tem gente que paga Muito o custo dele Não é barato É né credo Deve ser muito dinheiro Já dizia É a cariocha Meu Deus É 947 Meu Deus É muito dinheiro Eu vou ficar me repetindo Neste vídeo É muito fácil Fazer crente de otário Ah Quem assiste nossos vídeos Sabe que é muito fácil Muita gente achando Que eu paguei 5 pau Não paguei gente Eu não pagaria isso nunca Pra ninguém Tá? E eu tô liberta Isso faz muitos anos Muitos anos Eu juro E hoje só pra uma forma De consolo Eu jamais Em toda minha vida Assistiria isso de novo Não indicaria pra ninguém Não compraria nada Nem esse curso de 4,57 4,57 centavos Que eu comprei Tá? Isso foi o Barbara Baquist Do Planeta Terra E eu assisti uma aula só E ela comprou? Ela comprou um curso De 4,57 Foi isso que eu entendi Mas não entendi o nome do curso Ah, então eu tô comprou o curso Então não tá tão isento Assim da culpa Não, alguém comentou aqui Olha, sobre esse curso De 4,57 Comprei um curso dele De 4,57 Primeira aula Manda vender a TV E jogar o sofá fora Nunca mais vi nenhuma aula Meu Deus Nossa É realmente muito interessante Venda todas as coisas Da sua casa E aí você vai ter Metade do dinheiro Do que você pagou Nessas coisas Você já começou bem Ou então Dinheiro necessário Para pagar o meu curso Não, 4,57 Que TV isso não é certamente Não, eu tô falando Que ele manda Ela vender o TV E jogar o sofá fora No mínimo é pra Sair dessa vida de Mesmice Essa vida de Conformismo Conformismo Acomodada A pessoa Levante a bunda do sofá E vá trabalhar Porque tá chovendo emprego aí Então Não Aí a pessoa Às vezes passa o dia todo Trabalhando Ralando Ali Para conseguir dinheiro Para pagar suas contas Aí chega em casa A hora do lazer Vou me sentar no sofá E assistir uma televisão Uma série Um filme Aí chega lá Coloca o Pablo Marçal O Pablo Marçal falou Vende sua TV E seu sofá E o otário vai obedecer Porque E a bichinha Vai obedecer Não, mas tem gente Que vai obedecer mesmo É por isso que ele tá onde tá Porque ele tem seguidor fiel Mas é aquela coisa Seguidor fiel de Pablo Marçal Não liga pra caráter Seguidores desse povo Não Eles não ligam pra caráter Tem gente que liga Mas é enganado Acha que Ai Acha que ele é muito honesto Acha que ele é muito digno Acha que ele é muito coerente Tem gente que é burra e Uma outra pessoa comentou aqui Eu tinha uma colega do trabalho Que fazia isso E antes de ver a live dele Tomava banho gelado Porque ele recomendava É pra despertar? Ou pra ter hipotermia? É pra quê? Pra deixar a pele Esticadinha no lugar? Olha Dando dicas Ele mandava Regulhar o rosto no gelo Eu acho que é só pra ele Dizer alguma coisa Pra pessoa fazer Pra ele Porque ele tem esse poder De influenciar os bestas Sabe? Ai Tome banho gelado Que você vai acordar É porque São aquelas sacadas geniais dele Que ele acha que é genial Olha Vai mudar sua vida Você tomar um banho gelado Porque quando você Toma um banho gelado Você apaga o fogo Do seu E aí você não vai querer Sair dano Pra tudo que é macho É? Eu não sei Mas é tipo Umas ideias Que ele cria na cabeça dele Que ele acha que faz sentido E as pessoas compram Porque na cabeça delas Também faz sentido Porque elas não conseguem Pensar por si próprias A gente não pensar Do que pensar desse jeito Eu acho que é no sentido De a pessoa Já acordar esperta Já acordar Uma pessoa Que levanta Que já começa o dia assim Ó A energia lá em cima É uma pessoa Que vai dar certo na vida Tá Mas o que o banho gelado Tem a ver? A pessoa sai do banho gelado Assim Querendo voltar pra cama Eu acho também Que banho gelado Dá sono Mas aí acho que depende Depende da região Né? Aí banho gelado é tudo Aqui é Mas lá pro sul Onde faz frio não, né? E é claro Falou de Pablo Massal Vai reunir Servidores de Pablo Massal Achando ruim Porque você está falando dele Se você não estiver falando bem Claro Essa pequena aqui Ó Falou Por que não contou Essa história Antes da candidatura dele? KKK Mas é que tá O povo Meu Deus A gente fala de Pablo Massal E fala mal? Debocha? Desde sempre Desde que ele surgiu na internet Não é de agora Não é porque ele é candidato A prefeito E o nome dele tá em alta Que a gente tá falando dele Pra ganhar hype em cima Também, né? Também Bora aproveitar Não, mas pera Quer dizer então Que se ela não falou antes Então a história não existe Não, porque ela falou Porque não contou essa história antes Porque ela não quis Ela quis contar agora Agora que o nome dele tá em alta Ela foi lá e puxou na memória dela Isso que ela tinha apagado O outro comentou aqui também Entendi Fala agora Justo perto da eleição Sim Sim, porque ela tá vendo Que ele tá com alta chance De ganhar Então Ah, deixa eu fazer aqui A minha parte Pra mostrar pras pessoas O que eu acho Desse ser humano Desse energúmeno Desse estrupício Desse candidato Que não pode ser eleito Como prefeito de São Paulo Pablo Massal Está incomodando o sistema Sistema carcerário? Só se for o sistema carcerário Ou o sistema nervoso Dos idosos Que sofreram golpes Bancários Lá na época lá de 2005 Coitado do revelinho Aí vinha o bandido lá Senhora Me deu os três números Que estão atrás Do seu cartão Por favor Pra confirmar que é você mesmo Ai, eu acho que era Será que não era esse O tipo de trabalho Que o Pablo Massal fazia? Na quadrilha Onde ele foi denunciado? É que uma pessoa comentou Ele obrigou ela Só que aí Ela foi linchada Pelos opositores Do Pablo Massal Aí uma pessoa respondeu Só fez ela Em milhares de pessoas De trouxa Aí a outra Ela foi otária E ele mal caráter É verdade Aí eu concordo Aí o outro A tia fã De assaltante de banco Ah, mas Fã de bilionário Ele não é bilionário, né? Ele é só rico Não deve nem ser milionário Enfim Fãs Olha aí o Elon Musk Agora fazendo uma c*** E tem um monte de gente Dizendo que ele tá certo Mas é isso Deixa o like nesse vídeo Se você gostou Deixa aqui nos comentários Se você também fazia parte Dessa seita Se você já fez parte Dessa seita algum dia De acordar 4h57 Pra ser uma pessoa Fora da curva Não Tem pessoas que acordam cedo Pra ir trabalhar Mas Você já acordou cedo Alguma vez na vida Por causa de um coach Porque um coach Ele ordenou Que você deve tomar banho gelado Que você deve acordar 4h59 Você já foi essa pessoa Que acreditou em coach É porque tem gente Que acorda cedo Pra correr Pra fazer exercício Pra varrer a calçada Mas por causa de coach Meu amor Mas enfim Se inscrevam no canal Nos sigam nas nossas redes sociais E até o próximo vídeo E valeu E valeu